Eu tô quase indo embora, a Barita tá chegando aí com tolerância zero, mas eu quero mostrar essas imagens aí de adolescentes se arriscando em cima desse pórtico que tem ali na Praia Formosa, na 13 de julho. Olha só, isso foi por volta das 9 horas da noite do último domingo. O telespectador registrou e disse, Ricardo, olha que perigo! E assim, eles ficaram brincando pra cima e pra baixo ali. A gente alerta o pessoal até da Guarda Municipal sempre ficar atento, porque são adolescentes, são crianças e o perigo é iminente aí. Eles podem cair e causar algum acidente. Você, criança, não brinque dessa forma aí, é perigosíssimo.